oi pessoal boa tarde aí né Vitor oi pessoal boa tarde aí no Valmir é isso aí minha gente deixa todo mundo bem né hoje estou aqui fazendo a encarnação da pia né é vamos fazer a encarnação da pia hoje né é isso aí é isso aí é isso aí gente aí vocês todos sejam bem-vindos a mais um vídeo né Vitor é isso que nós vamos fazer espero que gostem desse vídeo que a gente vamos fazer né vou mostrar aqui mais um passozinho né mãe mais um passozinho para botar minha linda pia minha gente para lutar aqui na cozinha vai ficar bem maravilhoso não vai Vitor com certeza vai mesmo vai ficar bem bom vai ficar bem bom foi a Natália está na escola aí só está nós aqui hoje fazendo esse vídeo para vocês assistirem a gente é isso é bom pessoal e com o pai tá ali furando os buracos para colocar as encarnação eu vim mostrar a vocês que o meio aqui ó alguns já estão inclusive bonecão já vou mostrar a vocês aqui ó e olha só pessoal tem um mil que já estão faltando boneca para uma bonequinha mostrar você tá aqui dentro para mostrar a vocês que coisa linda e chovendo aqui agora pessoal é um pedido de aqui ó e hoje segunda tarde olha aqui mostrar você por enquanto faz ela lá furando aí esse processo demora um pouquinho mostrar vocês ó ó e olha aqui ó tá com a sangue boneca o brilhozinho na nossa horta olha que coisa linda é mais um aqui se eu ver quem é outro estou começando agora mesmo pessoal e tinha outra aqui que eu perdi mas tudinho já está nascendo aqui e é isso aí pessoal rocinha de milho aqui ó coisa bacana aí pronto vou voltar para lá para a gente continuar o vídeo hoje estamos colocando fazendo a extração da água aqui com a torneira e tudo eita vamos embora aqui começou a botar aqui ó e uma volta lá para dentro pessoal e é isso aí é bom pessoal já colocou uma coisa aqui aqui foi para aí tá colocado aqui já né foi outra saída assim aqui tem que ter cola para não enragar de jeito nenhum é né pronto então eu tava morrendo assim né ele puxar a perna que morre direitinho né e ali é o que é o próprio do passar ele d'água é mas eu tenho que estar rachado depois para nem chumar ele é tem que chumar né para ficar bem firme ali é verdade pessoal sim se vocês começarem ontem perguntando se a gente ia colocar a cerâmica aqui também vai ter bem né pai é a gente vai sim colocar a cerâmica aqui né né barriga aqui né e aí mãe cachorro que achou com o joelho foi bom aí aí vai ficar é ele assim mas pronto é é verdade tem que ser assim você tem uma cola é não aí vai chumar de manhã aqui de lá dentro aqui gente tá começando a botar o cano né vamos ver aqui é a saída da pia aqui né é isso aqui é a saída gente aqui dos canos daquele é o da torneira né é a saída d'água é isso aqui vem lá do lavador é tava ali gente que eu fiz um buraco olha foi que era o lavador velho né nós tirou aí ficou só aquele pedaço de cano ali mas não deu certo comprei esse pedaço de cano para emendar né para ficar tudo certinho né olha aqui gente pela cerola aqui tô muito feliz bem no terreno né vida nossa casa já tá colocando né já tá colocando já tá botando aí a cerolinha nova aí eu adoro o suco de acerola aí sempre eu ia buscar lá no chiqueiro na casa de maria ou na casa desse da vizinha ali da dana aí eu tô muito feliz que tá bem lindo aqui o pé e acerola a cora não né a corão já colocou aqui embaixo as coisas aqui do lavador e ela sair da água né e a saída da água né isso mãe e agora o cano Aqui está a medida aqui, tudo coladinho, de cola, pronto, faça o sol da torneira, não é, Vitor? A gente pega o chupo e a gente volta neste chão aqui. Está sem água, mas boa gente lá, não é, Vitor? Pronto, pessoal, a gente terminou, deixa eu colocar aqui os canos, vai, 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 tá chubando aqui novamente, é verdade, fizemos uma massa ali para chumbar aqui novamente, aqui é o cano da saída d'água e o cano da torneira. É verdade, já já a gente mostra a pia já funcionando já. É, a pia funcionando, a mãe está ali, não é, mãe? Está olhando aqui, não é, mãe? Está olhando, não é, Vitor? Isso, já já a gente testa, não é, mãe está funcionando a pia, é. Mas vai chegar, né? É. Pronto, pessoal, chubadinho, né? Chubadinho aqui, legítimo, né? Foi, ficou bem chubado aqui, aí pronto, agora, vamos testar lá a pia, né? Já vamos testar, só dá água lá. É, e pronto, mãe, a cozinha agora tem água, não é, mãe? Pronto, e agora a cozinha tem água, né? É verdade, mãe. Já vai usar a pia da cozinha agora, pessoal. É assim. Se quiser, abaixou. Pronto, pessoal, estamos testando aqui, né? Pronto, gente, estamos testando, né, aqui. Aqui, já chegou a água na cadeira. Vou ter uma bacinha aqui, vai para olhar, porque os pingados tiveram um bolo, né? Só para garantir, né? Para garantir, né? Para não molhar, né, por dentro. Não, não está vazando. Não, não está vazando. Não está vazando, não é, mãe? Não está vazando, não é, mãe? É. Deus não é de vazar, né, senão? É. Olha aqui, gente. Pronto, chegou a água na pia, não foi? Qual o jeito, não foi? Vou pegar a cana minha, viu? Vai, então. Bem bacana, gente. Um dedinho, que é para não correr risco e vazar a água, não foi? É isso, Vitor. Vai usar a paninha, vai dizer aqui, não foi? Foi. Vai usar a paninha para instalar. Vai usar a paninha de cana, faz tudo isso, né? É. Ela vai até pintar na capulana hoje. É verdade. Demorou, né? Mas é melhor pintar depois de colocar a cerâmica, não? Eu acho que ele deixa apitar a cerâmica agora. É melhor? Eu estava pensando assim. A gente tem que deixar logo pintar o calco, porque para saber onde é que é que é que é que é a cerâmica, né? Não, botar logo a cerâmica para onde você pintar. É, vai dar longe. Aí a água está lá, tá vendo? Deixa eu te ver essa torneirinha. Deixa eu te ver. 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 É, mãe. Pronto, né? Gostou, mãe? Agora é forte, viu? Agora é forte, viu? Armarino. Tá doido, né? É. Coisa linda, né? Aí a Nathala disse que ia pesquisar na internet. Hum? Que ela tem, ela ficou um coisinha aqui com uma colinha, né? Sim, do plástico, não foi? Do plástico. Aí ela disse, Nathala, aqui tem um pouco de colinha, mas depois eu olhei direitinho como sai essa cola que fica. Aí estão dizendo, se você fizer a destaca, aí fica bom comer limão, né? Passar limão, né? Limão queira tudo. Sim, limão, pra assar e a colinha. É verdade, tem uma colinha aqui. Depois a gente vende eleitinho isso aí, né? Vai ficar só... Botar a cérebro aí, pôr. Sim, é, pessoal. Ontem a gente comprou a cérebro do fogão, mas a gente vai colocar outro tipo de cérebro aqui também, né? É. Colocar outro aqui. Aí vamos botar logo a do fogão ou bota tudo junto aí, pessoal? Não, tudo junto só, logo, mãe. Vou botar logo um dia. Tudo um dia só isso aí. Tudo um dia só, é. Comprar assim pra focar a cérebro aqui, ó. É. E a cérebro vai pegar aqui, ó. É, é verdade. Depois a gente vai colar aqui. Isso. Aí fica bem bacana. Isso aí, minha gente pronto, que agora eu vou limpar, né? É, com certeza. A cozinha, a cozinha agora tem água, mãe. Bem bacana. Agora as coisas aí dentro. Aí mesmo. É que eu vou botar as cadeiras aqui dentro e tudo, né? Isso, mãe. Agora as colegas aqui, ó. É. Isso mesmo, pessoal. Tudo direitinho aqui. Aí pronto. Pronto, pessoal. Água estelada na cozinha, não foi? A água está aqui, ó. Né? Água que está na cozinha. Água que está na cozinha. Água de gravidade aí, mãe. É, água de gravidade. A gente está lá na cozinha. Pronto, pessoal. Aí a gente vai fazer um dia dessa semana aqui, pra colocar a cerâmica, né? É. Pra colocar a cerâmica e pintar isso aqui também. Verdade. A gente vai ver. Porque o pai falou com o Missa, não foi? Foi. Aí o Missa disse que só foi lá pra sábado. Foi. E pra ficar depois. É. Mas só pra roupa pra banheira. É verdade. É verdade. Aí... Pra ser, xô. Vamos falar com o Mané, né? Pra ver, né? Vou ligar pra Mané. Ou eu pensei que ele tira um dia a semana pra eles pintar a cerâmica. Pra gente colocar a cerâmica. É isso aí. Mas pra pintar pro fora, pode pintar logo. É. Querem pro fora, sabe? Verdade, né? Pode pintar todo mundo pro fora. Isso. Por fora, né? Ah, por dentro é meio qual colocação. É. Eu vou trabalhar. Uhum. Aí você pegar uma natalha. É verdade. Bem cedo eu faço um barco de pincar aí. E um barco de guarda pra você pintar pro fora. É. É verdade. É verdade. Né? Pronto. Aí... Aí outro dia a gente marca o dia da cerâmica, né? É. Isso, pessoal. E esse aqui foi mais um vídeo de hoje, né? Foi um vídeozinho aqui. A gente tá na inclinação da terapia. Foi na medida aqui, não foi? Foi. É bom mesmo. Foi bem bacana. É. Então espero que todo mundo tenha gostado desse vídeo, né? É. E tchau a todo mundo. Até amanhã. Tchau. Um abraço. Até amanhã. Se Deus quiser. É isso aí, pessoal. Tchau aí. Um abraço a todos vocês que acompanharam, né? Tchau. Até amanhã todos. Até amanhã. Tchau. Até amanhã.